Bom, então, vamos lá. Bom dia para quem está aí já acordado aí. Desculpa aí o atraso, estava na reunião. Voltamos agora. Essa aula é curtinha, só para a gente fechar os aspectos relacionados à ação dos fármacos. E eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades fisico-químicas que alteram a ação dos fármacos, que está chamada Regra dos Cinco, ou Regra de Língua Pisquia. Um chat aí para vocês. Beleza. Quem pode me dizer aí quais são as cinco propriedades mais importantes relacionadas à ação dos fármacos? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, as propriedades que estão envolvidas diretamente na ação dos fármacos, né? A gente já tem visto algumas delas. Vimos aí o processo de desenvolvimento dos fármacos. Lembrando aí que ele é dividido em fase pré-clínica e clínica. A fase pré-clínica é a fase que a gente caracteriza, isola, encontra um composto condutor, faz as modificações que são necessárias, realiza os testes in vitro, que são testes em células e depois testes em animais, em vivo. E, por último, faz-se os testes em seres humanos, aumentando a complexidade dos testes e as características para cada um deles. Beleza. Quando a gente fala de propriedades fisico-químicas relacionadas à ação dos fármacos, a gente está falando da Regra dos Cinco, ou Regra de Língua Pisquia, né? Então, quais são essas propriedades que elas são importantes? Lembrando aí que a Regra dos Cinco, tá? Então, toda vez que a gente fala de Regra dos Cinco, a gente está se relacionando à biodisponibilidade oral do fármaco. Então, significa que se a gente não tiver nenhuma violação, inclusive eu dei para vocês aí o software do Molo Inspiration, depois eu vou dar um outro aplicativo, que ele é bem legal, que ele dá mais ou menos uma ação, dizendo se o fármaco pode gerar mutagenicidade, se ele pode ser irritante, tá? Mas ele só dá para usar no computador, tá? Tem um site também que dá para usar, depois eu vou disponibilizar para vocês no AVE, lá no sala de aula, tá? Para vocês poderem brincar em casa e entender, porque depois dessa unidade a gente vai começar a entender por que a molécula de um fármaco recém-descoberto, de um composto condutor, às vezes ela precisa ser modificada, exatamente porque a gente quer garantir os aspectos relacionados à biodisponibilidade do fármaco, tá? Então, as propriedades que são relacionadas à ação dos fármacos, né? É o grau de ionização, a lipofilicidade, as interações de hidrogênio, tamanho, peso e área molecular, mas elevado em consideração principalmente aí o tamanho molecular, as ligações rotacionáveis e outras propriedades físicas, né? Como a unicito ali em cima, solubilidade, polimorfismo, tá? Essas são propriedades físicas que estão relacionadas e podem influenciar a questão da ação dos fármacos. Quando a gente pensa nas questões relacionadas à ação dos fármacos, em termos farmacológicos, né? A gente pode dizer que os fármacos, eles são divididos em termos de ação farmacológica em três fases, né? A chamada fase farmacêutica, está relacionado à liberação da forma farmacêutica planejada, do fármaco no seu local de absorção, depois a gente fala da fase cinética, estão relacionados aspectos em que o fármaco, né? Ele vai chegar ao seu local de ação, para isso ele precisa ser absorvido. Como a gente está lidando com fármacos de vioral, eles passam pelo metabolismo de primeira passagem, que pode ativar ou inativar o fármaco, tá? Depois ele vai ser distribuído para os outros tecidos e chegar ao tecido alto. Então, basicamente, até chegar ao tecido alto, a gente tem a fase farmacêutica e tem a fase farmacocinética. Quando o fármaco, ele chega no seu local de ação, ele vai interagir por um mecanismo específico, né? Modo e mecanismo de ação e, por final, chegando nas quantidades suficientes, interagindo com o receptor, alterando propriedades do tecido da célula, ele desencadeia o seu efeito. Então, se vocês lembrarem aí, né? Quando a gente começou a falar do desenvolvimento dos fármacos, eu falei para vocês que o fármaco, ele percorre aí um caminho, e esse caminho, ele pode interferir diretamente na ação e na disponibilidade do fármaco que chega ao tecido alto. Por isso que, entre 8 a 10 mil moléculas, apenas uma vira um produto que vai direto para o mercado. Então, para vocês observarem aí, a gente viu lá nas fases de pesquisa, leva-se aproximadamente 10 anos para poder descobrir uma nova molécula, né? Com uma ação que apresente uma vantagem terapêutica em relação às moléculas que estão no mercado, exatamente porque tem toda uma complexidade que tem que ser pensada, tem testes que têm que ser executados, né? A gente está vendo aí a questão da pandemia, tem vários medicamentos, vários centros de pesquisa, eu estava lendo um artigo hoje, para vocês terem noção, tem 615 centros de pesquisa no mundo todo tentando descobrir um tratamento, uma vacina, uma forma de combater o coronavírus, né? Inclusive, tem centros de pesquisa tentando sintetizar novas moléculas, tem centros de pesquisa tentando utilizar moléculas já existentes, que podem ter uma possibilação, e os candidatos, eles estão na fase aí, os que já existem, as moléculas, né? Elas já estão na fase aí de desenvolvimento pré-clínico, né? Teste em animais, e a partir de junho aí, eles devem iniciar os testes clínicos, exatamente para poder avaliar. Tem algumas moléculas que já apresentaram efeito positivo aí em questões de célula, mas como a gente viu lá na fase de desenvolvimento, nem tudo que funciona na célula, né? Por ter todo esse caminho aqui, né? Dissolver, passar pelos pHs, ficar intacto para a forma intestinal, passar a membrana, ficar intacto para o metabolismo hepático, evitar transporte ativo da bile para ser excretado, evitar a excreção renal, chegar aos órgãos, né? Fazer a permeação dos órgãos e evitar a partição em tecidos indesejados, o fármaco, ele leva a um caminho bem longo e é cheio de obstáculos para a gente poder alcançar o tecido-alvo e, consequentemente, né? Chegar à ação dele propriamente dita, tá? Então, a gente vai ver algumas dessas características, algumas vocês já viram aí na fisico-química, né? E a gente vai só fazer uma breve revisão e eu vou fazer alguns comentários que são importantes aí para a gente poder levar em consideração por que o do seguir a regra dos cinco, tá? Eu me lembro que em aulas passadas, me perguntaram assim, Professor, e se o fármaco, né? Ele não tiver características ideais de biodisponibilidade, esse fármaco vai ser descartado? Não! Aí tem que se procurar outras vias alternativas, né? Para poder administrar o fármaco, visto que uma vez que ele é administrado por via oral, ele vai ter problemas quanto à sua biodisponibilidade, tá? Mas nem sempre um fármaco que não tem uma boa biodisponibilidade, ele vai ser descartado desde que se encontre uma via alternativa para ele poder chegar no seu local de absorção. Mas se a gente for pensar em termos de medicamento, 80, 85% dos fármacos disponíveis no mercado, eles são para absorção oral, né? Eles são administrados por via oral exatamente porque tem a questão da facilidade, tem a questão de não requerer pessoal treinado, nem equipamento, nem acessórios, né? Para fazer a administração deles. Então, em geral, os fármacos, quando eles são pensados, eles são pensados para o desenvolvimento aí, para que eles possam ser administrados por via oral, por isso que a regra dos 5 é muito importante, tá? Em termos de relação de se o fármaco vai funcionar ou não, ou seja, se ele vai interagir com o tecido ou vai interagir com o receptor, não é característica da regra dos 5 determinar isso, tá? É muito importante, como eu falei ali em cima para vocês, que a regra dos 5, ela está relacionada à biodisponibilidade. Lembrando que se o fármaco não chegar, né, no sistema de distribuição, ele não vai chegar ao tecido alto e, consequentemente, ele não gera efeito. Uma fase é subsequente da outra, né? Então, fase farmacêutica, precisa a forma farmacêutica liberar o fármaco no local de absorção. Beleza. Liberou. Se liberou, ele passa para a fase cinética. Se não liberou, o fármaco não entra no organismo, né, não atinge corrente sanguínea, consequentemente, não gera efeito. Beleza. Chegou no seu local de absorção. Se ele for absorvido em quantidades suficientes, em tempo suficiente, né, para poder chegar sem modificação à corrente sanguínea, ele vai ser distribuído para os tecidos. Lembrando aí que atingir o corrente sanguínea, ele vai para todos os tecidos, tá? Por isso que a gente tem que levar em consideração as quantidades, por isso que as doses, elas são muito importantes. Por isso que nem sempre qualquer dose administrada gera efeito, né? Por isso que na farmacologia vocês aprenderam aí os conceitos de subdose, que é quando a gente toma uma dose menor que é necessária para gerar o efeito, e sobre a dose, quando a gente toma uma dose maior que é necessária, e isso pode gerar para a gente os efeitos danosos, são chamados efeitos colaterais que vocês vão estudar lá na disciplina de toxicologia. Então, quando a gente vai falar da importância relacionada a essas propriedades, né, o que eu falei para vocês agora, né, o objetivo tudo do planejamento de um produto, né, de um medicamento, é que esse medicamento, ele seja capaz de liberar o seu conteúdo, seja absorvido, distribuído, até que ele possa chegar ao sítio de interação ao tecido álbum, tá? Então, a gente viu aí, tem diversos, né, obstáculos que o fármaco tem que ultrapassar até ele chegar ao seu local de ação, tá? Então, como a gente, no desenvolvimento da pesquisa clínica, né, na pesquisa de desenvolvimento de fármacos e outras substâncias, a gente tem que levar em consideração modelos experimentais, por isso que vocês têm aqui o Mola Inspiration, que é um modelozinho computacional, em que ele se baseia em outros fármacos para comparar a estrutura que vocês estão criando, e baseado no modelo que a gente tem, no banco de dados que a gente tem de outros fármacos, ele consegue dizer para a gente se aquela molécula que está sendo planejada, que foi descoberta, que foi isolada ou que foi sintetizada, né, se ela pode ser um possível candidato à pharma, exatamente porque se ela não tiver as características dos fármacos que a gente já tem no mercado, em termos de regra dos cinco, né, muito provavelmente aquela molécula não vai vingar como produto, tá? Então, a gente tem que levar em consideração que o corpo, ele é uma máquina complexa, então a gente tem vários processos biológicos, tá? E para isso, para a gente poder fazer uma relação, se aquela molécula vai funcionar ou não, ou seja, baseado nas suas propriedades fisico-químicas, a gente também faz as modelagens, baseado no que o fármaco vai enfrentar, né, que a gente chama de modelos biológicos, tá? Para que a gente possa entender o que é preciso modificar naquela molécula para poder melhorar as suas características. Por isso que mais na frente, a gente vai estudar um negócio chamado de bioisosterismo e quiçar, né, exatamente, quando se descobre um composto condutor, né, que é o fármaco que tem a possível atividade, muito provavelmente ao longo do processo de desenvolvimento dele, ele vai ser modificado exatamente para que ele possa se adequar a essa complexidade de processos biológicos que a gente tem. Agora, eu acho que dá para vocês compreenderem com mais facilidade porque que leva tanto tempo, né, para a gente poder colocar um produto no mercado viável, né, são entre 8 a 10 anos para que um produto chegue ao mercado. Então, não é tão simples pensar uma molécula, né, e colocar essa molécula no corpo e pensar que essa molécula vai chegar. É por isso que nos processos tecnológicos atuais, está se buscando pensar nas questões de nanotecnologia. É como se a gente pegasse lá microformas farmacêuticas que fossem administradas na corrente sanguínea, ou seja, a gente não ia ter os problemas relacionados aí à questão da biodisponibilidade. E essas micromoléculas, né, essas microformas farmacêuticas, elas chegariam no tecido alvo e apenas no tecido alvo ela liberaria o fármaco. Então, o futuro da engenharia farmacêutica é a nanotecnologia. Só que isso ainda está em fase de... Estamos engatinhando ainda em questões de nanotecnologia, então isso é para o futuro, não é para agora. Mas no dia que a gente conseguir dominar essa tecnologia, essas questões relacionadas a como os fármacos que são desenvolvidos hoje, elas serão diferentes, tá? Então, mas hoje o que nós temos é esses modelos. Então, para cada obstáculo, né, que o fármaco ele vai enfrentar, existe um conjunto de modelos biológicos que devem ser experimentados, que devem ser testados, para que a gente possa ter as características relacionadas a dizer se aquele composto condutor, ele precisa ou não ser modificado e quais modificações a gente precisa fazer. Então, né, quando a gente vai pensar nas questões relacionadas aos modelos biológicos, basicamente eles seriam quatro modelos baseados no que a gente tem aí na nossa fármaco assinético, né? Então, geralmente, o que a gente está pensando? Fármaco de via oral. A primeira coisa que ele tem que fazer, né, é dissolver-se nos fluidos gastrointestinais. Por isso que o aspecto físico, solubilidade, tá? Ele não é uma propriedade fisico-química, a solubilidade, ela é um aspecto físico, como vocês viram lá na fisico-química, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é, será que esse fármaco, ele vai ser capaz de se dissolver nos fluidos gastrointestinais? Será que ele vai sofrer a chamada dissolução nos fluidos gastrointestinais? Então, a primeira coisa que tem que se pensar, visto que a gente está trabalhando com fármacos de via oral. Por isso que quando a gente vai trabalhar com medicamentos injetáveis, né, a gente tem que ter o cuidado de não administrar nenhum medicamento na forma oleosa, exatamente porque o óleo não se mistura em água. E a gente sabe aí, né, que o principal composto que a gente tem na corrente sanguínea é a água. Então, por isso que compostos oleosos, eles não devem ser administrados, tá? Em corrente sanguínea direto, exatamente porque eles podem causar embolim, tá? Então, é muito importante a gente levar em consideração. Então, como a gente está lidando com fármacos por via oral, a primeira coisa, o primeiro desafio que a gente tem é o quê? É garantir que esse fármaco, né, se dissolva em fluidos gastrointestinais. Então, lá, em geral, os fármacos, eles são absorvidos, tá? Em geral, os fármacos, eles são absorvidos no intestino, tá? Então, a gente tem ali jejum no do adeno e hílio. Vocês estão me escutando agora? A Winnie, está me escutando? Mas eu não estou com a TV ligada, Guilherme. Ah, tá, conectar pelo telefone, entendi. Alguém está escutando aí... Saliente. Tá, então, vamos lá, gaiato. Eu entendi, agora eu entendi o trocadilho, tá? É... Então, vamos lá, né? Minha cachorra não late, Dalva. Ela é muda. 很 scratched. Ah, tá. Eu entendi, agora eu entendi. E sei. Em favor, tá? Ah, tá? Em favor, tá? Eu entendi, agora eu entendi, agora eu entendi o o Diem gebouco da Deck. Então, vamos lá, tá? Tá tomando água aqui. Então, o primeiro desafio fisiológico que o fármaco tem é sofrer dissolução em fluidos gastrointestinais. Então, quando a gente vai fazer a relação fisico-química correspondente, o que a gente tem que levar em consideração, e o modelo fisico-químico que é testado, exatamente para que a gente possa entender a interação da molécula, o que a gente tem que levar em consideração? Energia de dissolução, lipofericidade e polimorfismo, né? O polimorfismo, principalmente, é para os fármacos, tá? O polimorfismo, vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Quem sabe me dizer o que é polimorfismo? Tá bem, vai lá, Vanila. A aula fica gravada depois que eu... Mas várias formas de quê? Para qual propriedade? Importante a gente entender essa questão do... A qual estado físico da matéria o polimorfismo se aplica? Não, sítios de ligação não, Guilherme. Não confundir com carbonos quirais ou centros farmacofólicos. Dedico a Juliana e Raquel. Vamos lá. Dica dos universitários. Qual é o estado da matéria que tem forma definida? Isso, né? Então, polimorfismo, ele é uma propriedade aplicada aos compostos sólidos, tá? A gente não tem polimorfismo para líquidos nem para gases. Polimorfismo, ele é aplicado para formas farmacêuticas sólidas, tá? Então, o que a gente tem que levar em consideração, né? Lipofilicidade, ele é um aspecto importante. Aí, exatamente porque ela dá para a gente a característica que o fármaco vai ter de interagir com as membranas. A gente vai olhar isso mais na frente, aí na absorção do intestino, tá? Agora, o polimorfismo, ele é o estudo para os sólidos, tá? As mesmas substâncias, elas podem se organizar de formas diferentes e, consequentemente, elas podem gerar formas distintas. Pera, mas se os sólidos têm forma definida, como é que ele muda de forma? Pela organização das moléculas, Cle Nielsen. Vamos lá, né? Carbono, vou colocar aqui. Ele pode dar origem ao grafite. Ele pode dar origem ao polareno. Ele pode dar origem ao diamante. Então, se você pegar aí o carbono e organizar ele, eu vou usar um termo que uma vez uma aluna minha disse, né? Polimorfismo seria você decorar a sua sala com os mesmos móveis, mas em ordens diferentes, de modo que você tenha ambientes diferentes. Então, seria, em termos analógicos, seria mais ou menos isso. Então, se eu pegar o carbono aí e organizar em estruturas diferentes, lembra lá, por isso que o polimorfismo é aplicado só aos sólidos, exatamente porque só os sólidos têm forma definida. Líquidos e gases não têm forma definida, tá? Eles não se organizam, então tem que levar isso em consideração. Se eu pegar o grafite, né? E eu organizar o carbono, se eu pegar o carbono e organizar ele diferentemente, né? Grupos com 4, grupos com 6, grupos com 12, arranjos em forma de bola, arranjos em forma de soalho, tá? A gente vai ter aí o que a gente chama de substâncias com o mesmo átomo, com a mesma molécula. Então, a gente vai ter aí, apenas pela reorganização, tá? De como a forma como o carbono, ele está organizado. Eu até recomendo, depois que vocês procurem aí na internet, aí uma propriedade fisico-química, bota polimorfismo de sólidos. Por exemplo, né? Se a gente pegar o enxofre, a gente tem dois tipos de enxofre com características diferentes, né? A gente tem um enxofre mais verde-amarelado e a gente já tem um enxofre um pouco mais alaranjado, exatamente pelas características como o sólido ele se organiza, tá? Então, quando a gente fala em organização, tá, Cleiton? É organização a nível de estrutura molecular, tá? É organização lá, não da substância em si, mas a organização dos átomos, tá? Então, o polimorfismo, ele é isso, tá? Por isso que a gente tem que levar em consideração, porque quando sintetiza, quando a gente sintetiza uma molécula, e essa molécula, ela é transformada numa substância, né? Ela pode se organizar diferente e, consequentemente, ela pode gerar pra gente o que a gente chama de polimorfos, tá? Então, a mesma substância, ela pode ter propriedades fisico-químicas diferentes se ela formar polimorfos diferentes. Então, é importante essa questão de como que as moléculas, elas são organizadas, tá? Então, eu recomendo aí, fortemente, que vocês... Lá naquele resumo que eu coloquei na aula passada, então, resumão de propriedades fisico-químicas, lá ele fala de polimorfismo, mas é interessante vocês colocarem aí na internet, tá? E ver os estados físicos, tem as figuras, mostra pra vocês que a mesma... O mesmo átomo organizado, ou os mesmos átomos organizados de forma diferente, eles podem gerar pra gente polimorfos, tá? Então, toda vez que a gente fala de polimorfismo, a gente tá falando de formas sólidas, tá? Em geral, as substâncias, elas vão ser desenvolvidas sólidos, tá? E, posteriormente, elas vão ser transformadas, né? Por isso que a gente tem a questão lá do desenvolvimento do produto. Por exemplo, eu posso ter um sal, desenvolvi lá o meu fármaco, aí ele tá na forma de sal. Mas, pra ele poder ser administrado, ele precisa virar uma solução. Então, eu vou pegar aquele sal, né? E colocar ele num veículo, tá? Esse veículo pode ser diferente. Tá bem, Vanilda? Dá uma olhadinha depois, isso é uma propriedade fisico-química, tá? O polimorfismo, é só colocar no... botar no Google, botar polimorfismo, e botar, tipo, polimorfismo carbono. Começa procurando pelo carbono, porque o carbono tem vários polimorfos. É só a organização, tá? Entre eles. Tá? Então, é só... Lembra aí que o carbono, ele se organiza em cadeias, né? Então, pode ter cadeias fechadas, cadeias abertas, cadeias ramificadas. Então, de acordo com esses átomos, eles se organizam, eles podem gerar sólidos com propriedade diferente, como eu falei aqui pra vocês, né? Por exemplo, o carbono, se ele se organizar aqui na forma do grafite, tá? Então, ele vai gerar um sólido de cor acinzentada e quebradiço. Agora, se ele se organizar na forma de diamante, né? Ele gera pra gente um sólido transparente, com brilho e praticamente inquebrável, né? Diamante é a substância mais dura que a gente tem no planeta. Então, tem um teste que a gente chama de teste de risco, né? Pra você ver, testar a dureza aí das substâncias. É diferente do nosso teste de dureza lá do controle de qualidade. Uma substância mais dura que a outra, ela consegue riscar a outra. E uma menos dura não consegue riscar uma mais dura, tá? E o diamante, ele consegue riscar praticamente todas as outras substâncias, tá? Então, o polimorfismo, ele é importante aí pra isso. Quando a gente fala dessas propriedades fisico-químicas, o que a gente tem que testar? Então, a gente tem que testar solubilidade em tampão. Quem pode me explicar por que solubilidade em tampão? Por que eu tenho que testar a solubilidade em tampão? Quem poderia me responder essa pergunta? É, pelo menos é sincera. Mas por conta do fármaco, por que, Wynne? Por que eu tenho que pegar aquele fármaco e testar, né? Já que eu tô pensando aí, ó. É só pensar assim, ó. Vamos lá. Qual é o modelo biológico que a gente tá pensando? A gente quer saber se aquele fármaco, ele consegue se dissolver em fluidos gastrointestinais, né? Então, o que a gente tem que levar em relação, né? Processo biológico à dissolução em fluidos. O que a gente tem que levar em consideração, né? Qual as propriedades fisico-químicas que estão relacionadas. Energia de dissolução, lipofilicidade e polimorfismo, tá? Então, como é que a gente testa? Quais são os modelos que a gente tem que testar? Solubilidade em tampão, solubilidade em ácido e solubilidade em base. Solubilidade, tá, crianças? A gente tá falando em questões relacionadas à solubilidade. Por enquanto, o pH, ele vai ser utilizado, mas mais à frente. Janinho da 8 9 8 8 9 11 10 12 11 11 12 13 E aí 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 E aí